Ao meu redor Procuro entender O que virá Se bem longe eu vou estar Diante de ti Eu entreguei os meus caminhos Pra te sentir E nunca mais chorar sozinho Mais cansado estou E fraco a esperar Que tua doce voz Vem a meu sono despertar Manda teu espírito Vem abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui Pra me consolar Só você faz o mar se acalmar E traz paz Meu alento Estendo as minhas mãos Entrego os meus sentimentos Manda teu espírito Manda teu espírito E vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui Pra me consolar Manda teu espírito Vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui Pra me consolar Pra me consolar Pra me consolar Pra eu não chorar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui Preciso de ti aqui Pra me consolar Pra eu não chorar